Quando Vejo Uma Velhinha Quando Vejo Uma Velhinha Quando Vejo Uma Velhinha Numa Pedrinha Do Paz Deixei o teu nome escrito Numa Pedrinha Do Paz Eu vou cantar uma cantiga Que ainda hoje não cantei Vou cantar uma cantiga Que ainda hoje não cantei Eu quero ver as minhas vozes Se estão como as deixei Quero ver as minhas vozes Se estão como as deixei E o meu amor me pediu O que eu não lhe posso dar E o meu amor me pediu O que eu não lhe posso dar As meninas dos meus sonhos Quem não vê não pode amar As meninas dos meus sonhos Quem não vê não pode amar Jura e olho, jura e olho Que o chorar não é desprezo Jura e olho, jura e olho Que o chorar não é desprezo E a virgem também chorou Quando o seu filho foi preso E a virgem também chorou Quando o seu filho foi preso Estes rapazes de agora Estes rapazes de agora Só pensam na folia Estes rapazes de agora Só pensam na folia E vão deitar-se E vão deitar-se a qualquer hora E acordam ao meio-dia Já vi chover e ventar Já vi chover e ventar Donde estava bem seguro Já vi chover e ventar 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 Pois e mais Só se tornar a nascer Só se tornar a nascer Couple e mais e do Chapu da Cama E quando as pedras voiam E a cortiça fur o fundo E quando as pedras voiam E a cortiça fur o fundo É que se hão de acabar as maiores línguas deste mundo É que se hão de acabar as maiores línguas deste mundo É que se hão de acabar as maiores línguas deste mundo É que se hão de acabar as maiores línguas deste mundo É que se hão de acabar as maiores línguas deste mundo É que se hão de acabar as maiores línguas deste mundo É a moda da minha terra Oh, se podes ou se queres, ponha aqui o seu passinho Oh, se podes ou se queres na batalha do amor Quem vence são as mulheres Na batalha do amor Quem vence são as mulheres Põe aqui o seu pézinho, devagar, devagarinho, ponha aqui ao pé do meu Põe aqui ao pé do meu E eu tirar o seu pézinho, devagar, devagarinho, devagarinho, cada um fica com o seu E eu fui de Lisboa, eu fui de Lisboa, eu fui de Lisboa a Roma, de batata a fazer doma, pra casar com dez mulheres E o Santo Padre me disse E o Santo Padre me disse, não faças essa tolice, casa com quantas quiseres E o Santo Padres quiseres E o Santo Padre me disse, casa com quantas quiseres Abraça o nosso Senhor Que morreu por toda a gente Abraça o nosso Senhor Que morreu por toda a gente Só por mim não tens amor E eu morro por ti somente Só por mim não tens amor E eu morro por ti somente